Eu vim de longe de um sertão muito distante E trago um canto, um lamento e um ideal Vou pra cidade, vou viver minha verdade Meu sonho e o meu ideal É grande o sonho que trago dentro de mim Por isso deixo tudo isso aqui assim Deixei tudo que eu tinha para trás Essas belezas tão bonita e natural Deixei tudo que eu tinha para trás Essas belezas tão bonita e naturais Lá na cidade vou ser grande e ser poeta Vou despertar pra mocidade ser completa Vou cantar, levar meu violão Ser um poeta, um sonhador lá do sertão Tudo eu garanto que dará muito certo Pois o projeto dele em mim não vale mais Deixei tudo que eu tinha para trás Essas belezas tão bonita e natural Deixei tudo que eu tinha para trás Essas belezas tão bonita e naturais Amém Amém Amém